Vem que é bom pro SBT Tudo que você quer ver, o SBT apresenta Apresenta Tudo que você quer ver, a gente pode dar Vem que é bom Tudo que você quer ser, a gente representa Representa Tudo que você procurar, aqui você vai encontrar Vem que é bom, que é bom Vigilação, vem que é bom Vem procurar, acha que é bom Sou de ilusão, vem que é bom Pro SBT Vem que é bom, que é bom Filme e canção, vem que é bom Vem procurar, acha que é bom Gente e paixão, vem que é bom Pro SBT Atenção emissoras do SBT para o top de 8 segundos Boa noite, alguns são perseguidos desde pequenos, outros carregam o segredo como se fosse uma grande vergonha Eles ouvem comentários e julgamentos sobre o que é normal e o que é permitido Escondem um desejo, um interesse, um amor, só que um amor por pessoas do mesmo sexo São homossexuais e por causa disso muitas vezes são mais discriminados do que ladrões e assassinos Essa noite vamos falar com pessoas que se sentem perseguidas por sua escolha sexual E querem confrontar cara a cara os agressores e dizer Ei cara, sai do meu pé, sou gay sim, e daí? Muito obrigada, obrigada a todos vocês A minha plateia hoje veio de Freguesia do Or, Vila Guilhermina, São Miguel e Taquera Obrigado pela presença, obrigado pra você aí de casa, ligado toda semana aqui no Márcia Muito obrigada mesmo Eles se vestem normalmente, pagam as contas, tem um trabalho e família Mesmo assim não são aceitos socialmente São chamados de bichas, viados, sapatões, gays e lésbicas, se dizem maltratados todos os dias Dizem que são xingados e perseguidos por serem homossexuais Esse é o caso do Eudes, do Rio Grande do Norte Ele tem 46 anos, já foi casado com uma mulher, tem dois filhos, mas é homossexual E se sente perseguido pelo cunhado, o Kleber, só porque é gay O Kleber está nos bastidores, nós vamos chamá-lo daqui a pouquinho pra conversar com ele Antes de Eudes, eu queria saber, que tipo de agressões você sofre do Kleber? Bom Márcia, a questão é a seguinte É que, há dois ou três anos que ele casou com a irmã minha E me persegue, fazendo comentários com amigos e com pessoas da cidade Que não é uma cidade tão grande assim, vizinha natal, a capital Sim Nosso estado, e fazendo comentários a meu respeito Que tipo? Que me, não é me tratando como homossexual, como gay Porque isso eu digo abertamente, eu faço, como é que se diz, entrevista na imprensa Você assuma, né? Assumo publicamente isso há muito tempo Dá até pra perceber que já faz uma porção de tempo Então eu já estou acostumado com preconceito e com discriminação O que eu não me conformo é não nos falarmos, né? É ter perdido uma amizade por esse motivo Que aliás, desde criança eu ouvi uma frase que nunca mais esqueci Que as pessoas inteligentes, elas discordam, discutem e chegam dando uma dor comum As outras ficam inimigas, né? Sim, mas ele, peraí, entendi isso, entendi direito Ele se casou com uma irmã tua, não você se casou com a irmã dele? Não, ele se casou com uma irmã minha Tá, então vamos chamá-lo pra saber por que ele reage assim, né? Kleber, entre, por favor Kleber, diz pra mim, por que você acha que o Eudes não é normal? Porque ele é uma pessoa homossexual Sim, e? Porque ele é uma pessoa homossexual E que, pra mim, ele falta com respeito às pessoas da família dele A mãe dele, as avós dele são pessoas velhas, pessoas já de idade E por sinal ele é presidente de um grupo chamado Grumato Grupo dos Homossexuais Macaibense Então, esse trabalho todo desse grupo ele faz dentro de casa Então isso aí é uma falta de respeito Então pra sociedade isso é uma safadeza Safadeza? Você acha que é safadeza o fato dele ser homossexual? É, isso é uma safadeza São 80 grupos, mais de 80 grupos em todo o território nacional Fora as outras organizações a nível internacional Tivemos a 17ª conferência da Ilga Rio, 95 Além disso, os grupos continuam se organizando e crescendo gradativamente Nós sabemos que existem vários movimentos, etc Agora, o que me interessa aí no caso de vocês é o seguinte É ver que você, Kleber, acha Você que entrou aqui e falou assim Eu falei, por que você acha que não é normal? Porque ele é homossexual Pra você é homossexual, não é gente? Sim, é Então? É gente, sim Mas só que eu não admito esse trabalho Eu acho que, sei lá, não... Sim Mas o que ele faz, fora o trabalho dele, que você possa dizer? Não, isso daqui me mostra que ele é safado O que ele faz? Ele se reúne com um homem, com os outros veados Todos eles lá Se reúne na casa dele, pra... Sei lá, eu acho que deve ser namoro, os trabalhos dele, deve ser isso Ah, você acha que não é trabalho sério? Que deve ser pra... Sim, se fosse pra conviver homem com homem, ele não tinha nascido uma mulher Tanta mulher no mundo, pra que conviver? Mas eu me diz uma coisa, você foi casado e... E o que aconteceu? Por que que... Você foi... Você casou por quê? Se sabendo homossexual Casei na adolescência Talvez até por pressão familiar, certo? Ah, certo Era numa época ainda que ainda se falava muito em... A bem da moral e dos bons costumes E... Que hoje não se fala, não se toca mais isso Se bem que existe a moral e os bons costumes, com certeza Agora, o meu trabalho, eu gostaria de fazer uma ressalva Sim Eu trabalho os direitos humanos dos homossexuais Que eles têm os mesmos direitos, eles pagam os impostos Como foi dito a última Claro Então, eles têm os mesmos direitos E faço também um trabalho de prevenção HIV e AIDS Quando os homossexuais, neste país, no Brasil Foram os pioneiros no trabalho de prevenção HIV e AIDS Agora, você me diz o seguinte Você casou por pressão da família Você já sabia, quer dizer, já tinha consciência De que você não era heterossexual E mesmo assim se casou ou não sabia? Com certeza, desde a infância, tinha certeza Você tinha certeza Mas a dificuldade era de assumir Exato Inclusive vim até morar no Rio de Janeiro Já com 20 anos de idade Justamente depois do casamento, depois dos filhos Pra poder assumir a minha opção sexual Ok A pergunta pro Kleber Por que você não cuida da sua família E deixa a vida do seu cunhado em paz? Pode responder, Kleber Por que eu não cuido da minha família E deixo a vida do eu de seu pai? Isso Sim, por conta que eu acho que eu faço parte da família dele Ele é uma pessoa que faz parte da minha família Então pronto Por eu fazer parte da família dele Então por isso que eu me meto Algumas vezes eu me meto Eu dou alguma opinião e ele não aceita a minha opinião E você acha que o fato de você dizer que ele é safado Isso aquilo vai fazer com que ele mude? Oi? Você acha que o fato de dizer que ele é safado Criticá-lo vai fazer com que ele mude? Bom, eu creio que não, não sei Não, é porque, eu não sei Eu não entendo homossexualismo como uma coisa que a gente possa mudar ou desmudar Do dia pra noite Não, eu creio que ele não muda não Mas, hum Gostaria de perguntar pra ele Quando foi a primeira O Eudes Qual foi a... Quando foi? Quantos anos você tinha? Qual foi a sua primeira redação? E com quem foi? Ah, quem foi? Eu acho que por questão de ética eu não devo dizer Certo, mas com que idade? Primeiro, que foi na adolescência 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 Eu já estou com 46 anos, como foi dito aqui inicialmente Foi na adolescência Agora, por uma questão de ética Eu não devo dizer Claro Até porque, lógico, também não importa Muito bem, o programa hoje está fantástico A seguir, vamos ouvir uma mulher Que ama as mulheres desde os 10 anos Não sai daí, a gente volta já já Por que você não arroja o namorado, minha filha? Agora, essa é a frase que uma lésbica mais ouve Muitos acham que elas ainda não encontraram o homem certo São tratadas como estranhas São chamadas de mal amadas Será que uma mulher não tem direito de sentir atração por outra mulher? Essa é a Mônica do Rio de Janeiro Ela é lésbica há mais de 15 anos E diz que não aguenta mais os comentários dos amigos Ana Lúcia e Francisco Que estão aqui nos bastidores e vão entrar logo mais Mônica, tudo bem? Tudo bem Que tipo de comentários são esses que eles fazem? Ó, eu sou espírita Primeiramente, eu sou espírita E eles são evangélicos O que acontece com isso? Eu frequento muito a casa dela Entendeu? Que eu gosto muito deles Tem criança, eu adoro criança Aí eles falam, né? Derivado da Bíblia Porque o homem A mulher foi feita por homem, né? O homem foi feito por mulher Então eles não aceitam Então eu converso com elas também Eu falo que isso não tem nada a ver Entendeu? Que eu sou dessa vida desde os meus 10 anos de idade Desde os 10 anos de idade você já se entende por lésbica, né? Hoje em dia eu tenho 25 anos, entendeu? E me sinto bem na vida, Tó Léo Você já se relacionou com algum homem? Nunca Nunca? Eu sou virgem, nunca E nem mulher nunca me tocou Nossa! Com certeza, isso é aqui Eu tenho certeza que vai ter alguém na plateia Que pode duvidar Mas eu sei que vocês tem como fazer o exame Eu sou disposta e depois trazer em próximo outro programa que tiver Quer dizer, pra você Porque eu sou muito aberta, entendeu? Entendi Sou muito liberal Então se fosse, eu não teria vergonha Claro Não sou mais morto e pronto e acabou Entendeu? Mas eu sou Porque eu faço papel de homem mesmo Não faço papel de Vai lá, vem cá, me toca Não, não gosto Ah, é? Não Tá sério Então, esses seus amigos, eu sei São amigos há muito tempo, né? São Moram na mesma rua É, porque é bom explicar Porque as vezes as pessoas aqui não entendem Fala assim, ah, mas é amigo e tal Não, são pessoas que moram, que convivem muito tempo Não, moram muito tempo Vocês têm uma relação muito próxima Eu vou chamar a Ana Lúcia e o Francisco Pra que nós possamos conversar Ana Lúcia e o Francisco, por favor Bem, a minha pergunta pra vocês é que Vocês dizem que a Bíblia é que não aceita o homossexualismo, né? Por quê? É, a gente ama as pessoas, sabe? Assim, a gente ama todo mundo Em termos geral Mas, como a doutrina, assim, evangélica Que a gente é evangélico A gente ama a Mônica Tem amizade com a Mônica Conheço ela porque ela Foi nascida e criada na minha rua Mas a gente sempre tenta passar pra ela Que Deus não aceita a abominação Porque Deus fez a mulher Pra ser companheira do homem Desde lá do fundamento de Adão e Eva Isso é escrito na Bíblia? Tá na Bíblia Isso é preceito bíblico E todo mundo aqui, se quiser pesquisar a Bíblia Pode pesquisar Porque Deus criou a mulher Pra ser disjuntora do homem Não pra que a mulher fosse a disjuntora De uma outra mulher Não pra que o homem fosse De outro homem Qual mãe que tá ali? Eu não vou querer aqui, infelizmente Ou felizmente Discutir religião Porque é uma coisa muito complexa Eu não me sinto nem preparada Não, até assim Os fundamentos da religião Porque eu não me sinto preparada pra isso Porque é uma coisa muito complexa, realmente Mas assim Deus criou o homem e a mulher Deus criou o homem Deus abandonou as suas paixões infames Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural No contrário à natureza É contrário à natureza de Deus Que a mulher seja de outra mulher Qual a mãe que tem a sua filha em casa Que vai permitir que um dia a sua filha case com outra mulher Ou que tem um filho homem que case com outro filho homem Preceito bíblico, a Bíblia não aceita A gente ama a pessoa, mas não aceita O que você acha? Eu acho, Marta, que toda a pessoa aqui Que desespera os ensinamentos bíblicos A palavra de Deus Estão entregues a esse tipo de coisa, entendeu? Assim como a Mônica vive, né? Então, biblicamente, nós não aceitamos isso É errado Ele transgride todos os ensinamentos bíblicos Todos os preceitos de Deus para as nossas vidas E vocês acham que ela poderia mudar se quisesse? Se ela quisesse, poderia mudar Poderia, não tem convicção? Eu acho que não Vocês acham? Olha, eu acho o seguinte, eu vou falar com você Ninguém é homossexual porque quer Existe alguém que é homossexual porque quer? Acho que ninguém quer ser diferente, não é? As pessoas são homossexuais porque são E não dá para mudar Márcia, eu sou o Robson Sequeira Eu sou presidente do MGI E eu digo uma coisa para vocês Ninguém opta a ser homossexual Você nasce com química Eu estou aqui com minha mãe Minha mãe é evangélica Minha mãe me ama Ah, tua mãe está aqui? Minha mãe está aqui Mas, você está aqui? Mas, você está aqui? A senhora também é evangélica Também conhece a Bíblia E aí, tendo um filho que é homossexual Como é que a senhora fez? Ela procura entender ele E ajudá-lo, né? Ô, Márcio, o amor, né? Nós amamos a Mônica Nós amamos a Mônica Não gostam do que eu faço Gostam de mim como pessoa E hoje, agora eu vou namorar com o rapaz Você conseguiria? Não, eu não vou falar que eu conseguiria Entendeu? Que não conseguiria Por quê? Eu poderia se mudar Se eu não estivesse me sentindo bem Na vida que eu levo Entendeu? É o que eu falo sempre para ela Ela conversa sempre comigo Então eu falo Eu me sinto bem nessa vida que eu levo Não é nada, não Elas são 15 anos Como eu falei Eu tenho a vida com 10 anos Então eu me sinto bem Márcio, eu queria dar só um Pois não Um aviso Lembrar uma coisa É o seguinte A Bíblia foi escrita pelo homem Mas inspirada por Não há uma palavra Inspirada por Deus Inspirada por Deus Não há nenhuma palavra Escrita por Deus Nem por Cristo O homem escreveu Como quis e pôde Eu acho Que ninguém é obrigado A aceitar E nem gostar De um homossexual E de uma lésbica Mas é obrigado Assim A respeitar Entendeu? Mas não é o que você Márcio Ok A seguir Você vai conhecer Um rapaz Que perdeu a amizade Da amiga Depois que ela descobriu O que ele faz Para viver O que será, hein? Fique ligado Nós voltamos já já Ouçam bem Essa incrível estatística Um homossexual É assassinado A cada Três dias No Brasil Eu disse A cada Três dias Esse é um dado Da Anistia Internacional Que faz do nosso país Um campeão De violência Contra gays Homossexuais São tratados Como pessoas Anormais Neste programa Estamos falando Com gente Que não aguenta mais Ser perseguida Por causa Da sua condição sexual Esse é o Luiz Marcelo Do Rio de Janeiro Ele disse que os amigos Se afastaram dele Depois que ele assumiu Que é gay Principalmente Uma amiga A Viviane Ela está aqui nos bastidores Aguardando para entrar Mas Luiz Marcelo Conta para mim Qual foi a reação Então da Viviane Quando ela descobriu Que você era gay Nós éramos muitos amigos Mesmo De pé Aquela coisa boa A partir do princípio Que ela soube Que eu era homossexual E ela me perguntou E eu falei Eu sou homossexual Eu gosto Eu gosto de homens E vivo essa vida Que me sinto feliz assim Ela completamente Se afastou de mim Não só se afastou de mim Como começou a tirar Os amigos De perto de mim Ah, tirar os amigos também Todos os amigos Começou a tirar um por um E eles Pela cabeça dela Foram se afastando Porque ela contaminou Todo mundo Dizendo que você é o que Por exemplo Eu fui contaminando Ela falou que Se eu era uma pessoa diferente Que eu não podia estar No meio deles É porque o grande problema Me parece que é isso A pessoa fala assim Ah, é homossexual Então eu tenho uma peste Uma coisa assim Ah, que coisa Exatamente Eu sou um ser humano Vivo É, claro Trabalho Eu me sustento Eu sou inteligente Tenho uma mente Que trabalha Como todo mundo Você já teve relacionamentos Heterossexuais? Já tive relacionamentos Que não foram muito felizes Entendeu? Não foi nada Nada bom Então agora eu vou chamar Tua amiga Viviane Viviane, entre por favor Viviane Viviane, conta pra gente Você deixou de falar Com o Luiz Martelo Por quê? Porque ele é homossexual Só por isso? Bastou? Porque ele mentiu pra mim Não me falou Não foi sincero comigo Mas assim O que que te levou Você acha que ele deveria chegar pra você E falar Olha Viviane Ele dava uma de heterossexual É isso? Não, dava uma de homem Era homem De hétero E a gente saia muito Tinha um monte de namorado Nunca me falou que era viado E ele saia com as meninas? Saia com as meninas? Saia com a mulher Mas já teve algum problema? Porque às vezes também pode acontecer Já teve algum problema de disputa Por um mesmo rapaz entre vocês? Não Nunca? Nunca aconteceu isso? Então por que que você acha que Te incomodaria o fato de ele ser homossexual? Porque ele quer virar mulher Ele quer virar mulher? A gente tá fazendo show Se veste de mulher Eu não quero virar mulher Eu sou um artista Eu sou uma drag queen Ele tá bem visível Ele tá bem visível Quer falar? Quer falar? Quer me chamar aqui? Ela quer falar Ela me chamou de novo Fala Pode cá Você Ela falou que ele quer ser mulher, né? Eu acho que mulher não está nos órgãos genitais, minha filha Está na cabeça É psicológico, tá? Você Como você se sente? Ele se sente mulher? Com certeza Porque mulher tá aqui, ó Tá na cabeça Mulher vai lavar uma roupa Mulher vai parir Vai ter filho Claro que não vai Ah Quem me chamou? Deixa eu falar com essa senhora ali Essa senhora que me chamou? Cadê? Quem? Quem? Você Levanta aí, querida, por favor Aqui Pronto Cheguei O que você tem contra o homossexual? Não tenho nada contra o homossexualismo Parece que tem Mas não tem Você não tem nada contra? Nada contra Mas então por que você? Só por uma mentira? O Marcelo Por ele ser muito amigo meu Por favor Pode ficar de pé Eu vou aqui Um minuto Eu acho que ela ficou decepcionada Porque ela devia sentir algum sentimento a mais por ele Quando ela ficou sabendo aí Por isso que ela se afastou E queria te dizer Que se ela fosse realmente sua amiga Eu não sinto falta dela não Se ela realmente fosse sua amiga Ela não ia virar a cara pra você Ela ia te dar uma E ia ter Exatamente Deixa eu me falar aqui com ela Tudo bem? Oi Márcia Tudo bem? Em primeiro lugar Uma boa noite pra todos É... Como ela... É... Viu? Eu queria fazer a pergunta pra você Pra aqui pra última aqui? Isso, pra ela Viu Viviane? Ele Ele faz um trabalho artístico Eu sou uma drug queen Meu nome é Marquette X E eu tenho vários amigos Certo? Eu trabalho no normal de Marcos Que é meu nome verdadeiro E Marquette X Entendeu? E não é por isso que minhas amigas Vão se distanciar de mim Porque eu sou homossexual Eu pago meus impostos Mas sua amiga não foi um tal Ou seja, ele foi falso Não me falou Como falso meu amor? Não me falou Eu acho que você é uma pessoa Eu sou uma pessoa muito antiga Que é isso querida Com a sua idade Que você tem Não, a gente é amigo Que é isso Imagina meu amor Falta de modernidade Mas eu acho que não Eu não sei Ela é muito... Você acha que ela é muito conservadora? É... Não sei Conservadora? Ele é um artista Imagina que ele vai... Você tem que crescer Meu bem Porque você tem talento Você tem que crescer mais ainda Não tem que ligar Não tem que ligar para a certa ajuda Entendeu? Oi, Jair Por favor, Jair Boa tarde Marcia Boa noite Eu queria fazer pergunta para eles Mas todos os meus amigos já fizeram Eu adoro Marquette Sim Meus maiores amigos são eles São gays São mulheres do tipo dela Eu falo uma coisa Para todos esses Eles que estão aí Deus te ama Porque todos nós somos filhos de um só Deus Então levante a cabeça Não ligue para as pessoas que critiquem Ele vai cair Ele é casado? E se nasceu um filho seu, gay? A seguir Eu vou fazer uma surpresa para 20 anos Para você Vamos aqui Dite obrigado A vossa chão O que você faria se seu filho Ou sua filha lhe dissesse que é gay A Organização Mundial de Saúde Diz que não é doença Muita gente acha que é problema psicológico E coisa do diabo Outros fazem vista grossa E não assumem que tem um parente gay Os convidados do meu programa de hoje Sentem atração por pessoas do mesmo sexo E não são aceitos socialmente por causa disso No bloco anterior Nós vimos que o Luiz Marcelo Confrontou a Viviane Ela deixou de falar com ele Quando descobriu que ele era homossexual Agora Luiz Marcelo O que mais você tem a dizer para a Viviane? Bom, eu queria apresentar Trazer aqui para a Viviane Um dos motivos principais Que eu acho que foi porque ela cortou comigo Que ela queria o que eu consegui Que é um namorado Uma pessoa que me faz feliz Ah, é? Eu gostava que você saia Bom Não Interessante Espera aí A coisa começa a ficar bem Um minuto só Você quer então trazer? Eu também quero Vamos chamar essa pessoa? Então eu queria chamar o R R, entre, por favor Olha, calma galera Calma, calma Calma galera Um minuto por favor Vamos continuar Eu preciso explicar uma coisa para você Se o R Ele está usando esse disfarce Porque as pessoas com as quais ele convive Aonde ele convive Aonde ele trabalha Não sabem que ele é homossexual Então ele poderia perder emprego E por isso é que ele está Não é? O que que aconteceria mesmo com você Se você tirasse o R O disfarce? Ah, o problema é o seguinte Pelo fato de eu gostar de uma pessoa De eu sentir amor por uma pessoa do mesmo sexo Eu senti carinho Acho que é um sentimento puro É uma coisa que Não tem por que eu querer me esconder Mas infelizmente A sociedade me faz fazer isso Eu não queria fazer isso Tá? Mas infelizmente Eu tenho o que? Um trabalho que é super rigoroso O qual não posso me impor Não posso mostrar o que eu sou Por causa do que? Porque pelo que a sociedade impõe E você convive no dia a dia E as pessoas pensam que você é heterossexual Penso Você sempre foi homossexual? Olha só Sim, eu acredito que sim Mas estou falando Você sempre viveu relacionamentos homossexuais? Não Eu sempre fui homossexual Claro Mas como muitos que existem por aí Se escondem Tá? Então você tinha relacionado com mulheres Eu me escondi durante um bom tempo Você se relacionava com mulheres? Me relacionava com mulher Eu não me sentia bem Mas por que? Para a família Para a sociedade Eu me relacionava com mulher Eu não me sentia feliz Para o que? Para manter uma imagem É o que muitas pessoas fazem Eu tenho vários amigos Que se relacionam com uma mulher Que é casada Que é filho E que são homossexual Então é o que? Uma pessoa infeliz E torna a esposa infeliz também Porque não está se satisfazendo E não está se satisfazendo Tão pouco com a esposa Então eu tive a coragem Eu fui bastante homem Para assumir o meu lado E estou feliz hoje em dia E Luiz Marcelo Como que é o relacionamento de vocês? Nós estamos juntos há dois anos Tá? Eu era uma pessoa que não tinha felicidade Já saio com mulheres Elas não me completavam muito bem na cama Então eu estou com eles Eu tenho dois anos Nós somos um casal feliz Um casal de namorado Que brigamos Nos entendemos muito bem Tanto na cama Tanto de coração Tanto de carinho Tanto de tudo Nós somos felizes Eu quero perguntar para a segunda Obrigada Eu quero perguntar para a segunda Se ela não sente vergonha Quando ela passa abraçada com outra mulher Você está tudo comentando Eu? Eu quero perguntar para a Mônica Eu sinto vergonha Quando você passa abraçada com outra mulher Você está tudo comentando Não sinto não Porque nessa parte eu até Como é que se diz? Que eu vou responder para você Eu sou privilegiada Porque eu não sinto Não tem muito No elevado lugar que eu moro Não tem muita discriminação contra mim não Já que eu comecei a falar Deixa eu terminar uma coisa aqui Que eu sei que muitos aí ficaram em dúvida Porque realmente tem muitos entendidos aqui Então uma coisa, Márcia Derivado Eu tenho certeza E posso ter prova Que eu realmente sou virgem Por quê? Porque eu já tive casos meus De eu ter que abrir Porque na hora lá do fundamento Querer me tocar E eu não deixei, entendeu? Eu não quis Eu não aceitei Na hora do fundamento Você falou do fundamento? É, não De me tocar, entendeu? De me fazer Que no nosso Vamos falar Nossa língua a gente fala Não, gente Eu não entendi Espera aí Eu não entendi o que eu quis dizer Deixa eu explicar Eu estou esclarecendo Uma dúvida Que muitos ficaram aí Porque lá mesmo no Rio Muitos falam assim Ah, não existe isso Dentro de quatro paredes E tudo acontece Mas comigo não Eu sou o homem E sempre vou ser o homem Entendeu? Eu queria fazer A pergunta pro Kleber Você já teve um relacionamento Com o homossexual? Não Então você tem vontade De fazer pro seu cunhado Que por isso que já está frustrado Com ele Ficou frustrado por causa disso É que ele nunca te cantou E você ficou frustrado Por causa disso Mas você tem vontade Porque você tem Cara de que tem vontade E ele não te cantou Você Você ficou frustrado Márcia Márcia Ela perguntou pra mim Que eu sou casado Sim, sou casado E se eu tivesse um filho Homossexual O que eu faria? Sim, eu não isolaria ele Mas Que pai é pai E mãe é mãe Mas eu não me sentia feliz Com a atitude dele Sim, mas ele é meu cunhado Sim, justamente Ele é meu cunhado Ele é meu cunhado Eu não discrimino ele Eu não discrimino ele Eu não tenho Sim, eu não discrimino ele Pelo fato de ele ser homossexual E sim, pela maneira dele trabalhar A questão máxima Pela maneira dele trabalhar Ah, a questão Veja bem Só um minutinho A questão é a seguinte É porque Há muito tempo A palavra viado Desculpa E homossexual Ou bicha Feria a humanidade Hoje é o motivo de orgulho Para o homossexual Olha, o que eu tenho a dizer Para todos O que eu tenho a dizer Para todos É só uma coisa Quando a gente ama o próximo A gente respeita eles Como eles são Aceita como eles são Porque Jesus Cristo Não tem cor Ai, só Um minutinho só Marca Olha só A gente não veio aqui Para marretar ninguém Um momento Vamos ouvir, por favor Olha, como evangélico A gente não veio aqui Para marretar ninguém Nós temos uma igreja Com quase dois mil membros E toda a igreja Vai estar ligada nesse programa Para ouvir o dia Que a gente vai falar no ar lá Então a gente não veio aqui Para marretar, para julgar Para condenar ninguém Porque Cristo é juiz Cristo julga todo mundo Mas a palavra de Deus Diz que Deus deu o livre habito Para todo mundo ser Escolher o que quiser ser Mas tem uma coisa No dia do juízo final No dia do juízo final Minuto, por favor No dia do juízo final Cada um vai responder Por aquilo que plantou Cada um vai responder Por aquilo que plantou E vai colher o que plantou Sim, mas no dia do juízo final Não somos nós que vamos, né Não, não julgamos ninguém Não condenamos ninguém Portanto a gente gosta da Mônica Nunca desfizemos dela Já levamos ela para a igreja E oito, levantar uma pessoa aí Que falou para mim assim É, Cristo muda Olha, por favor Deixa eu só explicar A palavra de Deus diz Que dentro da nossa igreja A gente tem testemunho vivo De homossexual, sapatão, bandido, lésbica Tudo que tem de mal A palavra de Deus diz Quando você abre o seu coração E deixa Cristo entrar na sua vida Tudo é transformado Tudo é transformado Pode ser aí uma questão de fé E a vida testifica Um momento Quem quer mudar, muda Quem quer mudar, muda Desculpe A palavra de Deus muda Você é em casa Bom, não pode perder Fique com a gente Nós lutamos já já O programa continua Até já Fique com a gente Você sabia que era diferente Mas não tinha coragem de contar para ninguém Tinha medo do preconceito De não ser aceito De perder a família Os amigos Ficava imaginando se era pecado Sentia desejo pelo proibido Aí você assume Sou gay Então tem que conviver Com todo tipo de gracinha E comentários maldosos Nós estamos conversando Com pessoas Que não querem mais Se sentir ameaçadas Depois que revelaram A homossexualidade delas E o que eu acho Que é muito normal Eu queria saber Fazer uma coisa aqui Aqui na minha plateia Quem de vocês Aceita numa boa O homossexualismo? Ok E quem não aceita? Bom Eu acho engraçado Eu não estou ouvindo quase Opiniões de pessoas Que não aceitam o homossexualismo Por que? Vocês tem medo de colocar Que vocês não aceitam? Existe também um preconceito De não aceitar? Existe? Existe o medo de assumir? Mas eu acho que Enquanto a gente continuar na hipocrisia O mundo vai ficar cada vez pior Eu acho que a gente tem que colocar Por favor, deixe-me aqui conversar com isso Mas eu quero falar assim Que a gente somos evangélicos Nós amamos a todos O mendigo Até os bichos nós amamos Só que nós não somos obrigados A aceitar a vida das pessoas A vida das pessoas é diferente Deus ama a eles Agora o que eles fazem de errado Não é Nós não temos que aceitar Não temos que aceitar Está certo Muito obrigada Vou perguntar para a Mônica Ela diz que a entendida Que é homem Mas se ela nunca deixou Um homem tocar nela Como é que ela vai saber Se realmente o lado dela É esse ou não? Fala Mônica Por que? Por que? Porque eu tenho Um minuto Vamos ouvir a Mônica Eu sou uma pessoa Que eu tenho Aonde eu chego Eu faço amizade Entendeu? Vamos falar assim Sou uma pessoa simpática Todo mundo gosta de mim O que que acontece? Então eu tenho muitas amigas sofrendo Não é desfazendo dos homens Que estão aqui Porque como tem entendido Tem homem Então eu Cada dia que passa Eu vou tomando mais nojo Eu já tinha Estão derivados Do que está acontecendo Com amigas minhas Entendeu? E por que? Eu não gosto Porque entre relacionamento E duas mulheres Tem mais diálogo Entendeu? Porque se a gente for trabalhar A nossa mulher ficar em casa A gente vão chegar A gente vão conversar Para saber como é que foi o dia dela Será que um homem Vai querer saber disso? Não vai querer Entendeu? Que ele Ela sirva a ele E não vai querer Espera aí Vamos chegar Mônica Nem todos Um momento Espera aí um minuto Nem todos Nem todos Não todos Não estou julgando Nem todos Tem uns que aceitam Mas tem uns que não aceitam Vai chegar que ela vai ter que servir a ele Porque se ela não servir O que é que vai ter? Ah está com o outro Está me traindo E a gente não A gente vão conversar Entendeu? Vai dialogar uma com a outra E você acha que O relacionamento entre homossexuais Ou entre lésbicas No caso Do homossexualismo feminino Ele é mais verdadeiro Tem mais amor Mais verdadeiro Mais diálogo De que entre um homem E uma mulher Bem entendido Não tem mais Márcia Tudo bem Mas aqueles dois ali Dois homens Se agarrando Eu acho ridículo Beijão na boca Pô Isso aqui é o modo Que a gente está sendo Nós estamos sendo felizes assim Márcia Cada um é feliz da sua maneira A moça perguntou Se tivéssemos filhos E acontecesse isso Com nossos filhos Eu tenho um casal de filhos Tenho um filho com 4 anos Uma filha com 9 anos A Bíblia nos ensina assim Ensina o teu filho O caminho que ele deve andar E quando ele crescer Ele não vai se desviar Talvez algumas mães Não tenham tido a possibilidade De ensinar os seus filhos A verdade É a palavra de Deus E por isso Desses vezes Nós precisamos de Jesus Olha um momento Nós precisamos ouvir Entendeu? Um momento Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir As pessoas da sociedade Classe mais alta Julgam tanto a nossa vida Mas aqui Será que uma mãe aí Se tiver um filho viciado Se ele sair Será que ela vai botar A cabeça dela no travesseiro E vai dormir tranquila? Não Não vai Agora a gente Eu tenho certeza Se eu sair Minha mãe vai botar a cabeça No travesseiro E vai dormir Porque ela sabe Que eu vou voltar Deixa eu me conversar Com esse rapaz aqui Que é o Valteir 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 Você Sou homossexual E não tenho vergonha disso Uma amiga minha Passou o carro Em cima de mim Passou o carro Em cima de você? E o cabelo aqui tem Aqui no braço Na perda Mas não é por isso Por deixar de ser homossexual Por que ela passou o carro Em cima de você? Porque eu fiquei com o namorado dela Como ele diz ali Que uma pessoa Assenta Jesus Ele deixa de sentir Que a vontade por homem Eu já fiquei com o pastor Da Assembleia de Deus Um momento Você já teve um caso Com o pastor? Agora o que ele me diz disso? Mas esse pastor Certamente Não fazia a vontade de Deus Não seguia as escrituras Como ele devia seguir Entendeu? Então era um lobo No meio das ovelhas Vai responder dobrado Pior do que qualquer um Que está aí Pior do que qualquer um Porque eu conhecia a palavra E pecou Não, são muitos Muitos crentes Muitos Porque não fazem a vontade de Deus Porque não estão na palavra de Deus Porque se tivesse na palavra de Deus Debaixo da mão do senhor Eu não faria Agora quem me garante Que até o senhor Já ficou com o homossexual Porque Deus é santo Deus é santo Olha Deus é santo Ele é puro Ele é o único Que não tem defeito Para isso ele enviou Jesus Cristo Para morrer por nós Para que os nossos pecados Fossem redimidos Entendeu? Não tem um aqui Que o dia na hora que precisar Não vai chamar por Jesus Na hora da precisão Vai clamar o nome do senhor Mas isso não tem nada a ver Como eu não tive vergonha De me assumir homossexual Ele também não deveria ter vergonha Ô Márcia Mais uma coisa que ele falou Isso não tem nada a ver Porque eu sou espírita Entendeu? E confio em Deus também Não tem nada a ver E confio É o Deus que me É Olha O meu caso Foi quase igual ao seu Mas o meu não foi pastor Foi um irmão De uma assembleia Entendeu? Então foi ontem de ontem Que me encantou Eu não quis sair com ele Porque eu não quis Foi ontem de ontem E eu estava de marco Eu estava de drag queen Claro A seguir vamos ouvir o médico Psiquiatra Ronaldo Panflona Que defende a teoria Da existência De onze sexos diferentes Não saia daí Nós voltamos já já Eles gostam de mulheres Como amigas E nada mais Eles são assumidamente gays E querem amar quem bem entendem Namorar outros homens E ter orgulho de serem assim Hoje estamos falando com pessoas Que lutam pelo direito De expressar abertamente A sua escolha sexual Esse é o doutor Ronaldo Panplona Ele é médico e psiquiatra Membro da sociedade brasileira De sexualidade humana Doutor Ronaldo escreveu o livro Os onze sexos Que prazer Pelo senhor Aqui do senhor Ronaldo Agora eu gostaria Que o senhor Viesse até aqui comigo E o que o senhor Teria a dizer Para orientar Os nossos convidados Essa noite Por favor Olha eu queria te dizer Primeiro uma coisa Que eu já participei De muitos programas A respeito de homossexualidade Mas esse é o primeiro Onde os gays Não tem problemas E sim as pessoas Tem problemas A respeito deles Então eu queria Primeiro eu queria Cumprimentar vocês Pela coragem De estar aqui Não só as pessoas Homossexuais Mas também as pessoas Heterossexuais Que tem dificuldades Com os gays E as lésbicas Começando pelo Eudes E pelo Kleber Eu achei muito interessante Porque eu vejo aqui Dois tipos de problema Um o problema do Kleber Pela dificuldade De aceitar o Eudes E outro um conflito De gerações Porque me parece Que o fato De você ser mais velho Eudes De você falar Claramente e abertamente Sobre homossexualidade Sobre a sua vida Questiona muito Kleber Me parece que isso Te deixa amedrontado Kleber Me parece que isso Te deixa com medo Porque é como se fosse Um homem da idade Do seu pai Te falando sobre Uma outra possibilidade De vida Que com certeza Não foi o que você Aprendeu na sua educação Mas eu acho que isso Talvez possa fazer Com que você Reflita um pouco melhor A respeito dos inúmeros Caminhos que na vida O ser humano pode ter O senhor acha Que o que assusta Mais é o novo É o desconhecido É o desconhecido Porque na realidade Um homem de 46 anos Podia ser pai dele E este homem está falando Olha eu sou diferente Do que o seu pai é Aliás eu era parecido Com o seu pai Eu era parecido com você Quando eu era jovem E mudei Ou assumi No caso da Mônica Me parece que A Mônica É uma pessoa Absolutamente tranquila Com a sua sexualidade Parece que nada É problema Para você Para mim não Graças a Deus E com relação a isso Me parece que você Enfrenta tudo Muito tranquilamente Mas sabe por que eu acho Que eu enfrendo Por que? Porque eu tenho Assim Bem entendido Apoio da minha família Assim Lógico Qual é a mãe Que não vai querer Ver sua filha Então ela é uma igreja Mas só que Eu não tenho nada O que falar Minha mãe me trata muito bem Eu tenho mais dois irmãos Inclusive minha irmã Vai casar agora em março Entendeu? Meu irmão tem um sobrinho Meu irmão também tem um menino Minha avó Meu tio Tudo me trata Maravilhosamente Eu não tenho O que? Para falar Criticar ninguém Eu acho que o problema É de vocês Da Ana Lúcia E do Francisco Nós não temos problema Vamos ouvir o seu especialista Um pouquinho Por favor O problema que eu digo é assim Eu sinto que vocês ficam divididos Uma parte do coração Ama e gosta da Mônica E uma parte da cabeça Não consegue aceitar Apesar de vocês dizerem Que o que vocês não aceitam É o que ela faz Mas quem faz O que ela faz É ela Então não aceitar O que ela faz É não aceitar Uma parte dela Eu fiquei transgrindo Mas veja o que ela faz Mas veja uma coisa Mas veja uma coisa Mas veja uma coisa Não impede da gente tentar trazer ela Francisco Escuta uma coisa Talvez a Mônica seja a possibilidade Na vida De vocês verem que A vida tem muitos caminhos E que cada um procura o seu E encontra o seu Se ela está feliz no caminho dela Ótimo para ela Sim, mas olha Tem tanta gente precisando de ajuda Tanta gente que não está bem Que está infeliz Que está mal da cabeça E vocês ficam preocupados Com a Mônica aqui Tá bem? Mas olha Vamos, olha Mônica Desculpe Eu só vou ter que passar Para o próximo caso Por questão de tempo Só quero falar uma coisa Para ele Fala rapidinho Poxa, ele é um homem sábio É um jurista Mas um dia Deus vai cobrar isso, gente Você tem que cair na real Mas vai cobrar dela Vai cobrar Por nós amarmos a Mônica Nós não teremos que aprender Mas acho que vocês já esclareceram Acho que cabe a ela É a lei do livre-arbítrio Cabe a ela agora Seguir ou não esse caminho Concorda? O papel de vocês já foi feito Agora e no caso aqui Do Luiz e do R? O caso do Luiz Marcelo Do R e da Viviane Traz muita coisa Para a gente pensar E para vocês pensarem também, né? Eu fiquei pensando Viviane Por que será Que o fato Do Luiz Marcelo Ser assim Ser um gay E um transformista Te incomoda Te incomoda tanto O que será que acontece Dentro de você Que faz com que você fique Agoniado Eu percebi que você Parece que você Quer aceitá-lo Mas você não consegue E eu acho que você faz Uma outra confusão Que não é só você Muitas pessoas fazem Ele na realidade É um homem Ele não é uma mulher Ele é um transformista Ou seja Ele se transforma Em mulher Para trabalhar Isso é arte Não quer dizer Que ele queira ser mulher Se ele quisesse ser mulher Ele seria um transexual E contra isso Ele não poderia fazer nada É uma dificuldade dele Que ele teria que enfrentar E mudar o seu corpo Então eu acho que seria legal Que você refletisse Porque você fica pensando Que ele é uma mulher Ou está fazendo o papel de mulher Na realidade não está Na realidade ele é um homem Que ama outro homem E sou feliz assim E ele me faz E é feliz assim R Eu fiquei pensando Que a sua situação É uma situação Muito delicada Porque você vem Para um programa De televisão Se modifica Transforma Algumas características Para se ocultar Mas ao mesmo tempo Você está se tornando Algo visível Algumas pessoas vão perceber Quem você é Eu acho que essa situação De invisibilidade De segredo Dos homossexuais É uma situação Que ela Você tem direito a isso Todas as pessoas Têm direito A sua privacidade Mas privacidade É uma coisa Segredo é outro Eu me preocupo Porque eu fico pensando Que você pode ficar Uma presa Do seu segredo Se o seu segredo Passar a controlar Sua vida E você não controlar O seu segredo Você vai ficar Muito tolido Você vai ficar Muito amarrado Você vai ficar Muito preso Pouco espontâneo Então eu acho Que vale a pena Você refletir Se as pessoas Que não vão conseguir Se te aceitar Com certeza O problema é delas Eu sei que existe Um problema social Que é uma dificuldade Muito grande De se aceitar Os diferentes Não são só os gays E as lésbicas São todos que são diferentes Reflita um pouco Sobre isso Muito obrigada Doutor Ronaldo Obrigada Para sua participação Daqui a pouco Tem mais Vamos continuar Mais um pouquinho Fique ligado Não sai daí não Fica a gente Vamos lá Já já Eles são chamados De maricas De mulherzinha Elas são chamadas De mulher macho De sapatão São apontados na rua E sofrem o preconceito De uma sociedade Que não aceita O que é diferente Viviane Eu queria saber de você O seguinte Que ali nós já tivemos A oportunidade de falar Um pouquinho mais Com o Cléber E com o Francisco Que é esposa dele Agora você Depois disso que você ouviu E aí Me dá uma Eu só queria dizer Que cada um tem Uma maneira de pensar Eu penso assim Entendeu Eu não aceito Cada um pensa como quer Entendeu Eu não reclamino ninguém E você quer também Que se respeite O seu direito E não aceitar O meu direito E não aceitar Você aceita Ok Nós podemos Nós podemos entender isso Bem O programa de hoje Mostrou um tema Bastante polêmico E nós vimos aqui Que às vezes Até as pessoas Que são contra Não conseguem Demonstrar sua opinião Porque a gente Realmente tem muito medo De fazer as coisas Que não são Politicamente corretas Corretas Somos diferentes E algumas vezes Não compreendemos Algo que foge Ao que pensamos Ser normal Incompreensão Gera preconceito E violência Não podemos esquecer Que antes de sermos Hétero Ou homossexuais Somos seres humanos E todos nós Merecemos respeito É melhor viver a vida Com amor Do que uma vida De perseguição E você homossexual Assuma a sua escolha Com dignidade Eu quero agradecer As presenças De todos os meus convidados Essa noite Quero agradecer Essa plateia maravilhosa Que me ajudou Quero agradecer Ao doutor Ronaldo Pamplona Por estar conosco A você aí de casa Você já sabe Aquele abraço Do fundo do meu coração Um monte de amor Obrigadão Até a próxima semana E um beijo Para os gays De todo o Brasil E um beijo E um beijo Quem quer bom pro SBT? Tudo o que você quer ver O SBT apresenta Tudo que você quer ter, a gente pode dar Tudo que você quer ser, a gente representa Tudo que você procurar, aqui você vai encontrar Bem que é bom, é bom Ligiação, bem que é bom Quem procura, deixa aqui Bem que é bom, é bom Sobre ilusão, bem que é bom Pro SBT Bem que é bom, é bom Filme e canção, bem que é bom Quem procura, deixa aqui Bem que é bom, é bom Gente e paixão, bem que é bom Pro SBT Bem que é bom E aí E aí Legenda Adriana Zanotto